A Black Friday tá chegando e essa é a hora pra aproveitar e jogar tudo que você puder E no Promobit você encontra as melhores promoções de games, consoles, TVs e muito mais São 700 ofertas novas todos os dias, mano Baixe o app agora e economize, link na descrição E skins iradas pro seu console com frete grátis é na Popiart Skins, links na descrição E aí galera do canal do Estão no Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Marvels do Spider-Man Miles Morales Esse jogo muito louco aqui que eu já trouxe um monte de vídeo pra vocês Todas as roupas, trouxe gameplay e tudo mais E agora eu quero jogar aqui, mas não de novo só com Miles padrão com essa roupa aqui não, né Eu quero brincar com outra roupa aqui que eu acho que é a roupa mais legal dos dois jogos até agora, cara Assim, mais legal até do que todas as roupas que tem lá no de Playstation 4, né, no de 2018, né Porque esse aqui também é de Play 4 Mas qual roupa que é essa aqui, mano, ó Seguinte, é essa roupa aqui, meus queridos Vem pra cá, desce aqui Essa aqui é simplesmente sensacional Cadê o nome dela que eu não tô enxergando aqui na minha gravação? O traje do gato da mercearia, cara, é isso mesmo Que eu gosto de chamar da roupa do gato aranha Por quê? Porque essa roupa aqui, olha quem tem de companhia, cadê? Tem ele mesmo, o Spider-Man Peraí, Spider-Man é você? Né? Mas então, o nome do gato também é Spider-Man, isso mesmo O dono do gato chama ele de Spider-Man Não é à toa que ele tá com o Spider-Man Então, é o Spider-Man Dentro da bolsa do Spider-Man Enquanto a gente joga Spider-Man mais Morales, né É isso? Então vamos jogar com essa roupa aqui Que é espetacular Inclusive, ela tem várias coisinhas únicas, né Além de ter um gato na sua mochila Que fica toda hora olhando aí, ó Olha o Miles mandando beatbox E o gato no topo do prédio O gato que tem medo de altura, né, mano? Olha aí, tranquilão Porque eu tô no prédio mais alto do jogo aqui, se eu não me engano, viu? Ah, não, eu tô quase no mais alto, né? E o gato só olhando Aí dá pra eu fazer o quê? Dá pra eu tirar selfie com o gato Olha lá, ó Cadê? Olha aí, oi, ele acompanha a foto Ele olha pra foto Se todo animal olhasse pra câmera Pra gente quiser tirar foto, né Cachorrinho e gatinho Seria tão mais fácil, igual esse aí Ele posa pra foto, né Se a gente cai igual um doido Vamos lá, então, aqui, ó Deixa eu ver Como que ele vai tá? Ele vai tá desesperado Olha o gato Surtando com a gente Caindo do último Do último Uma altura absurda aqui, tá ligado? Sensacional Quem quiser já pegar de wallpaper Aproveita aí, ó Ele tem uma reação diferente Pra cada tipo de 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 posição que a gente tá Caindo, né Olha esse aqui dele gritando também, ó A minha cara tá bem na frente Mas ele tá berrando ali, tá ligado? Ai, muito bom, cara O gatinho reage a tudo que é tipo de foto Se eu tiver na teia, ó Como que ele fica? Ah, ele se escondeu agora Tá tímido Vamos ver de novo Vem aqui Agora ele apareceu, ó Olha ele aí Puta, eu vou trocar minha câmera Ela tá toda hora aparecendo na frente do gato Como aí? Olha, pronto Agora dá pra ver o gatinho Olha ele aí, ó Tá vendo? Quando você tá na teia Ele tá tranquilo, ó Tá seguro Agora tá caindo de boa O bicho fica como? Olha lá Olha o desespero do bichinho Muito bom O bicho gritando em agonia Tá ligado? A gente tá caindo, mano Muito foda, cara E o legal é que ele também Ele reage Não só as mal do foto e tal Ele reage a alguns golpes de combate, cara Isso que é muito maneiro, tá ligado? Então, mano Olha aí Que maldade, né? Você tá com o gato na mochila Fazendo web swing E o bicho quase caindo Olha lá Mas enfim, mano Aproveita e se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo São vídeos todos os dias Ativa o sininho Deixa o like Teremos mais vídeos aí E hoje vamos brincar Com o gato aranha aqui, mano Fazer um web swing E vamos selecionar uma missão Pra gente fazer aqui, ó No mapa, né? Não só um crime Mas uma base de inimigos Vamos ver aqui, então Aqui tem base dos inimigos aqui, ó Né? Agora vamos mudar minha câmera de novo Olha, tem o esconderijo do underground Vamos enfrentar esses caras, então É só a gente vir até aqui Vamos fazer um web swing até lá E repetir a missão Porque eu já completei, né? Eu já tô com save 100% aqui Mas dá pra fazer a missão de novo, tá ligado? Uma coisa que eu não vi ainda Vamos pegar o metrô e ver Como é que... Se o gato se comporta diferente Na cancinha do metrô Vamos ver Vamos ver Vamos ver se aconteceu alguma coisa, né? Nossa Se aconteceu, eu não sei Eu sei que o Peter matou o gato, então O Peter não é o Miles, tá ligado? Porque ele tá deitado no quê? Em cima do gato? Não era isso que eu esperava Pena que no Playstation 5, né? O load é instantâneo Você não vai ver o Miles no metrô Mas se não me engano Dá pra habilitar isso aí, tá ligado? No Playstation 5 Pra você ver Mas quem vai querer load, hein? Acho que ninguém Vamos lá, então Peraí, vem outra aqui Porque essa aqui dá pra repetir Aquela lá, acho que parece que não me dá Então, vem nessa aqui Matamos o gato já Repetir missão Dá umas porradas com o nosso gato-aranha Olha a telinha de load com o gatinho junto, cara Muito bom, tá ligado? Beleza Eu ainda não testei Eu ainda não testei Eu ainda não testei se os abates em stealth O gatinho tá junto Não vou lá Não, por isso não Mas no combate mesmo Pra não enfrentar os caras pra valer Eu sei que tem as animações que o gato participa Nossa, que folgado Sai, filhão Pô, esse cara desvia Esqueci desse detalhe, mano Pera Cara, que folha Calma Feito no ar Vamos ver, vamos ver Ó o gatinho, o gatinho Ganhou a cara do maluco Muito foda Vai pra lá Nossa Vem, vem, vamos ver Essa ele não participou Naquela muito boa ele participando É o míssel Nossa, eu não vi o míssel chegando Esses caras são difíceis de perguntar, velho Ainda mais eu querendo fazer Como o papel Para desenvolver o gatinho, tá ligado? Olê Eu fui do aqui Olê Nossa, o gatinho não participou Será que é só naquela? Mas, mano, muito bom o gatinho junto, cara Opa Subi, galera É, eu tô no ar? Agora quer ver que eu tô no chão, ó Rapaz, ó Me bateu Deu uma escudada na minha Bem no meu gato, inclusive Eu ia falar na minha bunda Eu ia falar no meu gato Os caras de lança, a missa É pouca apelação, né? Fica visível Dá licença Com licença O cara usa o bagulho Para me tirar Meu filho Aí você está atirando comigo, hein? Vem cá Avançando Esse cara que dizia O tiro é muito safado Vem Mano Caraca Caraca, moleque Eu não lembro Que estava tão difícil assim Espera Calma essa Desvia Puxa O cara está carnaval Estão me tirando Aí Outro com raio O chão, mano Caraca, velho Tá foda Não lembro Não estava tão foda assim Não Olha isso, mano Eu morri Porra, gatinho Dá um help aí, mano Olha aí que da hora, velho Mano Nossa senhora A base parece que repetindo Fica mais treta Filhos da mãe Vamos tentar de novo No stealth Ver se ele faz A animaçãozinha O gato Mão Tá, vou pegar Esse cara aqui mesmo Só que vou ficar invisível Para pegar ele Beleza Ver se o gato Ajuda Ele só fica de olho mesmo Vamos lá Pega o cara de bazuca Vamos meter bala Vai Currada, na verdade Já era Olha o miss Desceu Vem aqui Já era Tá bem lutado agora Vai Beleza Vai assim Cus todo mundo junto Nossa Todo mundo no bagulho Subiu Desceu Toma seu lixo Alô Acho que é só aquela animação Que a gente faz junto mesmo Viu Todo mundo junto Subiu Como de quase 50 já Falou O gatinho só olhando Vem todo mundo comigo Falou para vocês Quem sobrou? Quem sobrou? Opa Que olé lindo, cara Nossa Como de 60 e pouco Gatinho, me ajuda a pegar esse cara Vem Ae gatinho, vem comigo Ai, mano Ai, mano Para quem morreu em combo de 60 e pouco agora aqui 70, ó Ah, moleque Nossa, eu joguei o cara no bagulho Agora o reator Você é louco, hein Fiquei sangue do zóio, mano Fiquei sangue do zóio Pô, morri, meu irmão No meu jogo My game, tá ligado? Com o meu gatinho? Aí nós mandamos um combo de 70 e pouco Se tivesse mais Eu cheguei no 100 A força do gato, velho Caralho Coitado gato Explodindo o gato no processo Agora é só cascar fora Vale a pena dar uma olhada por aqui Fazer sim E aí gatinho, curtiu dar um pau nos vilão, mano? Você dá até uma arranhada na cara deles, uma hora ou outra ali? É gatinho, o negócio foi louco Ou melhor gatinho, né? Spider-Man, o nome dele, Spider-Man Ele curtiu, ele curtiu Se ele tá miando, é porque achou da hora Olha Tô até conversando comigo aqui no vídeo Isso aí gatinho Fechou, molecada Meus queridos, mais uma vez Este é Marvel's Spider-Man Miles Morales Muito louco com essa roupa do gatinho, velho Vamos tirar uma selfie com o gatinho? Cadê? Ah, ele ficou de novo na minha cara O gato ficou bem... Vem aqui, Victor Então vamos aí Ir pro chão Tira uma selfie com o gatinho Pra finalizar o vídeo De novo, eu tô na frente Sai da frente, Sidão do Game Aí, ó, pronto Até aí ele tá assustado, mano Enfim, meus queridos Esta é a roupa do Gato-Aranha Aqui no Spider-Man Mais Morales Comenta aqui o que você achou Se você achou essa roupa da hora ou não Se você gostou do gatinho, tá ligado? E se inscreve aí no canal Pra mais vídeos desse jogo E de outros jogos também De Playstation 5 e tudo mais Ativa o sininho pra não perder mais nada E deixa o like pra ajudar Enfim, muito obrigado Um grande abraço E aqui, nosso amigo de sempre O Sidão do Game Falou Falou, gatinho É nóis, mano A cara dele Falou 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 Falou